Como Denilson Santos Silva, de 23 anos, foi baleado por um policial após tentar realizar um assalto em um porto de combustível na cidade de Parnaíba. Essa foi a segunda vez, em uma única semana, que o suspeito escolheu o mesmo estabelecimento para cometer o crime, rapaz. É um desgraçado, vagabundo, amancebado, que eu não sei ainda da informação do estado de saúde dele. Mas o certo é que ele já está escutando a suíca do Cacioto. Já está começando a preparar o pagode do cão. Ave Maria, três vezes, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, sangue de Jesus tem poder. Vamos acompanhar aqui na tela do nosso MN 40 graus. Coloca aqui, por favor. Um ex-presidiário acabou baleado após realizar um assalto a um posto de combustíveis na cidade de Parnaíba, no norte do Piauí. Denilson Santos Silva, de 23 anos, já havia assaltado o mesmo posto de gasolina na última segunda-feira, dia 3 de julho. O posto de combustíveis está localizado na Avenida Ribeiro Magalhães, no Conjunto Brotherville. O suspeito estava usando uma bicicleta e um revólver calibre .32. Denilson chegou a anunciar o assalto contra uma frentista do posto. A mesma disse para o acusado que o dinheiro estava com outro frentista. Foi quando um policial, que estava próximo do posto, tentou evitar o assalto. Ele foi surpreendido com disparos de arma de fogo. O policial, então, ao revidar, efetuou um disparo que atingiu o acusado. Ele ainda tentou se esconder em uma casa, mas acabou preso e levado para o hospital. A gente recebeu a informação do Copom que um indivíduo em uma bicicleta havia tentado um assalto lá no posto do Brotherville. E que havia lá um policial militar que havia chegado no posto e presenciou o fato. Ele saiu acompanhando o momento que a frentista anunciou o assalto. O indivíduo saiu em disparada na bicicleta. O policial acompanhou, pedindo que o indivíduo parasse por diversas vezes, vindo o indivíduo efetuar dois disparos na direção do policial. Tendo o policial revidado a injusta agressão, vindo acertar um disparo no indivíduo. Onde o mesmo conseguiu ainda correr e adentrar a casa de um cidadão, sendo preso em seguida. Com ele foi apreendida a bicicleta, que foi utilizada na tentativa de roubo. E um revólver calibre 32 com duas munições deflagradas e uma picotada, que não disparou. O acusado encontra-se internado e será levado para a central de flagrantes após receber a alta. Ele deverá voltar para o sistema prisional depois de ter sido flagrado em ação criminosa, fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Ou vai voltar para o sistema prisional, ou para o cemitério ali na rua Tabajara. Ou o cemitério da Igualdade. Para duas, uma. Ou para o cemitério ou para a cadeira. Ou virar indigente no IML e morrer por lá, o povo não vai reclamar o corpo, porque sabia que tem gente que entra tanto para o mundo do crime, que a família não quer nem saber do corpo, acontece muito isso. Oh, mundo velho e cruel para quem se envolve com droga.